Desiste! Heeeey! Heeeey! Ele é nosso! Puxaria! Você é meu bastardo! Puxaria! 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 Arranca as bolas dele! A gente vai despolar vivo! Puxaria! 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 O medalhão está zumbido. Deve ser um local de poder. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?